E aí pessoal, o último time classificado para o Mundial de League of Legends, o último time chinês aliás, perdão já comecei falando errado, foi definido, lembrando que a China está levando 4 times para essa temporada, a gente teve a Sunning pegando a vaga 3, a Testa pegando o Seed 1 porque foi campeã, a JDG como ganhou o primeiro split foi em segundo, segundo split foi o time que mais pontuou e ficou com esse Seed 2 E a gente teve a disputa do último Seed sendo feita entre 3 equipes, FPX e IG foi a primeira batalha que a gente teve naquele sábado, inclusive já saiu o vídeo aqui no canal, vocês podem assistir, quem não viu foi uma série muito emocionante de 5 jogos, onde a Invictus Game venceu e foi para essa disputa contra a LGD que vocês já estão vendo alguns lances na telinha A LGD não havia jogado, havia jogado alguns dias anteriores e tudo mais, teve essa chance de jogar, como eu posso dizer, de ter um dia de descanso a mais contra a IG porque eles pontuaram mais, eles ficaram bem melhor nessa competição Lembrando que a LGD eliminou a Invictus Game nos playoffs e aí a gente sempre tem essas pequenas vantagens e vantagens ali para os times que pontuaram mais ou menos na final regional E vamos falar um pouquinho sobre como foi essa série O primeiro jogo, como vocês estão assistindo aí, a gente vai ter a Invictus Game trazendo o Orn Shai, o The Shai jogando de Orn de novo Uma coisa que eu achei engraçada, um pouco diferente, eles trazendo o Baolan com o Tanquente, por exemplo O Baolan é um cara que estava jogando muito bem com suporte de engage, ele é um cara que beita muito bem engages contra o time inimigo também Estava sendo um dos melhores jogadores na IG nesses últimos tempos, ele realmente mudou bastante como o IG estava no campeonato depois que ele entrou E o Baolan trazendo o Tanquente não parecia muito apegado ao estilo dele O Rookie trazendo a Syndra, mas acabou tomando esse Echo Inclusive uma coisa legal da gente citar nesse draft é o seguinte A e G eram o Redside, eles decidiram picar a Syndra no Blind para deixar o Last Week com o Baolan e acabaram trazendo esse Tanquente aí Em contrapartida, já que eles picaram a Syndra no Blind, eles deram a oportunidade da LGD trazer o Echo contra a Syndra E a gente sabe que o Echo é um campeão que ele se dá muito bem contra a Syndra A partir do momento que ele consegue ir para a side lane ali, ele consegue incomodar muito a Syndra Então foi realmente um problema que a IG teve nesse jogo Fora isso, o Orange vai deixar e ficou muito atrás também E a LGD foi simplesmente tomando conta dessa partida Nesse jogo a gente vai ter um Stan brilhante do Xie com 25 minutos do jogo Olha só, cara, ele esturnou 3 jogadores com esse Stan do Echo, né Conseguiram a eliminação ali de 3 jogadores chaves para eles poderem ir para o Barão logo em seguida O Rookie tenta jogar bem nessa teamfight, ele tenta de tudo, ele não consegue range para altar em ninguém Dá pena assistindo o Rookie ali, ele causa muito dano com ele atrás da parede do Bluma Mesmo assim, não deu, ele não conseguiu eliminar ninguém, ninguém, nenhuma killzinha para o Rookie nessa fight aí E ficou todo mundo vivo, né Ficou literalmente todo mundo vivo e isso abriu as portas para a LGD iniciar esse Barão Obviamente que a Invictus Games do Rookie ia tentar contestar esse Barão E o Rookie ia tentar dar o seu máximo ali Como vocês veem, o Rookie chega lutando no pino, deixa o pino de pouquíssima vida Eles vão tentando ali de alguma maneira tentar contestar isso daí O Rookie quase elimina o Lang X, mas não consegue eliminação Ele é zoneado e o Barão fica nas mãos da LGD E de novo, nenhuma killzinha, o Baolan é quem acabou morrendo só Essa teamfight, esse Barão definiu esse Game 1 e a LGD já abriu então esse 1x0 na série, né Com 32 minutos de partida Lembrando, né, que a LGD tinha feito um 3x0 na IG, né, na série lá E é engraçado, até a gente já indo agora para o segundo jogo, né O Rookie trazendo a Zoe agora Durante aquele 3x0 a gente viu que teve dois piques que incomodaram muito o Invictus Games Que foi a Nidalee e o TF Ah, e G identificou isso Eu lembro que durante a série, no primeiro jogo, né, daquela série antiga entre G e a LGD Eu já tinha falado, cara, não pode deixar o Xie jogar de TF E, obviamente, você não deixa o pino de jogar de Nidalee Porque o pino de é muito bom de Nidalee, né E a Nidalee está a um pique muito forte atualmente É engraçado que eles identificaram isso para essa série Eles viram isso e começaram a banir esses campeões E começaram a ter jogos um pouco melhores ali contra a LGD É legal também a gente reparar como que as estratégias Algumas estratégias mudaram completamente, né Vários piques da IG mudaram completamente do sábado para o domingo Eles realmente começaram testando essa Syndra E aí só no segundo jogo foram trazer a Zoe de novo Não teve aquela insistência em cena, por exemplo, nessa série também, não Nesse segundo jogo vai ser um jogo onde o Baolan vai jogar muito bem nesse ali game Nessa jogada ali aos 3 minutos, como vocês viram, né Foi uma play muito legal dele também Conseguiu beitar o Kramer ali logo em seguida também Ninguiloiro tenta o Insec, mas não consegue, né O Kramer tem um tempo de reação Mas mesmo assim, a IG é quem vai conseguindo certas vantagens aí nesse jogo A IG vai dando umas bobeadas até durante a partida Mas é IG, né, pessoal Se eles têm campeões que eles podem tentar buscar uma jogada aqui ou uma jogada ali Eles vão tentar fazer isso muito bem, né E a IG consegue Ali aos 22 minutos, como vocês estão vendo A gente tem o Baolan sendo pego e morrendo Mas logo em seguida é a IG quem vai respondendo E conseguindo uma série de eliminações, né É o Ninguiloiro conseguindo ali dar o chase para cima do Pinnut Eles conseguem a eliminação do Jungler E do nada, esse time parecia que o jogo já estava meio ruim para eles Parecia que o jogo estava azedando para eles E do nada, eles tiraram esse Barão aí da cartola Então foi realmente, né Foi realmente, tipo assim, uma reviravolta gigantesca aí na partida, né Eles vão conseguir várias eliminações Eles vão conseguir vencer essa luta Esse Barão é um Barão bem demorado, inclusive, pessoal A gente tem a galera morrendo, voltando, né A IG acaba não conseguindo fazer Mas eles tomam o controle total da partida E ali, aos 26, sim Eles vão estar já com a vantagem Com tudo que eles precisam Com a vantagem numérica Para poder iniciar esse Barão E realmente, né, cara Ficar com toda a vantagem que eles precisam Eles têm uma Zoe Eles têm um Israel Eles têm um time que vai ter um range muito alto, né Eles podem abusar desse range Agora com o buff do Barão Eles podem simplesmente se juntar E começar a fazer aquele seed Eles estão com vantagem de gold Esse jogo está nas mãos da IG Ali, aos 29, a gente vê a IG tentando, né Levar o Inib Olha só Eles... É o que eu falei, cara Eles têm muita vantagem de range E a IG não tenta só levar o Inib, não Eles meio que dão uma emocionada E vão tentar, de alguma maneira Finalizar esse jogo, né O Lang X vai conseguir acertar O ultimate dele para cima do Puff Se o Puff toma um CC Toma o da Leona logo em seguida E é isso aí, né Ele simplesmente morre Conhecer a Z Não consegue fazer muita coisa, não A IG vai até pegar a alma Mas a situação deles no jogo Vai ficando assim, né E agora? Tem que tomar cuidado A gente está com o jogo ganho Mas assim, calma aí Calma aí Vamos ficar mais atento, né A gente esperava que a IG Ia jogar com um pouquinho mais de atenção Já tinham aberto O Inibidor do Bot está aberto O Inibidor do Mid está aberto E eles vão ali Tentando levar a top lane Enquanto eles estão Empurrando a wave do top O Rook é pego no mid Se o Rook foi pego Esse barão deles já foi para o saco Eles não conseguem mais utilizar o buff Esse jogo acaba que A IG não consegue mais finalizar a partida Vai ficando complicado para a IG A Oriana vai crescendo muito E a Oriana é um campeão Que ela consegue zonear um pouco A Zoe também Em alguns momentos Então a Zoe tem que tomar cuidado com ela O Graves vai crescendo E o Jin vai crescendo bastante Olha ali aos 38 minutos A patada, né Que o Jin dá O tirambaço Que ele dá para cima do Ning O Ning só toma um tiro E é isso aí Tomou um tiro que doeu demais, né E aí a LGD começa a tentar A mirar essa virada do jogo aí E não é que eles conseguem, pessoal Eles não vão virar o jogo De uma maneira extremamente clean do nada Mas vai aos trancos e barrancos Eles vão conseguindo vencer Algumas lutas Vão conseguindo enrolar bastante este jogo Eles é quem pegam o barão aos 44 E eles vão levar este jogo Para uma segunda disputa Do Dragão Oceão E nessa segunda disputa Do Dragão Oceão A IG meio que acaba comprando ali O famoso 50-50 No Dragão Oceão E cara, se tem um cara Que é muito bom na disputa de Smite É o Pinot Na minha live assistindo Eu estava torcendo para a IG Eu estava falando com o pessoal Que eu gosto muito do time da IG Quem me acompanha na live sabe Eu vou até falar um pouquinho mais disso No final do vídeo Mas a IG simplesmente Não conseguia, né Não conseguiu O Smite O Pinot é um cara Que você não pode comprar 50-50 Porque o Smite Ele é muito afiado E aí 2x0 para a LGD Então No próximo jogo Terceiro jogo E provavelmente o último Ning Loiro Trouxe esse set Que já chegou impactando bastante Desde o início do jogo Igual esse gank Que ele acertou aos 6 minutos O Ning Saiu Cara, o Ning saiu Boladão pelo mapa Jogando muito bem Enquanto isso O Dexai Trouxe o Vladimir É legal como você vê Que o Dexai Ele compra aquele item A batedora No Vlad Ele compra a batedora No Vlad Para poder dar ainda mais gold Na linha em phase O Dexai conseguiu muitas barricadas Nessa linha em phase Contra o Warren E o Dexai ficou gigantesco Esse jogo É o jogo do Dexai É o jogo do Dexai Provar para todo mundo Que ele pode ainda ser O Dexai de 2018 Que ele ainda pode ser O Dexai de 2019 Que ele ainda pode ser Aquele cara que Ele vai conseguir muito ouro E ele vai carregar a partida E foi realmente Uma performance muito Legal da gente ver Do Dexai Tinha muito tempo Que eu não via Ele carregar um jogo Dessa maneira Ele pode fazer a jogada Dexai Mas tinha muito tempo Que eu não via Ele carregar um jogo Assim O Dexai Nesse split Não realmente Jogou Um dos seus melhores League of Legends Nesse jogo Vai ter uma das jogadas Vai ter uma jogada Incrível Aos 21 minutos A IG Acaba tomando Vários pick-offs Sobra apenas o puff E o Dexai vivo Enquanto está o time Todo da LG Ele é lá 20 minutos Então eles começam A fazer o buff Do barão Matou 3 Matou o jungler inimigo O que você vai fazer? Obviamente Você vai fazer o barão Está todo mundo Ali na sua warning Está cheio de vida E aí o puff O puff e o Dexai Vão tentar contestar O barão O puff abre o ultimate Dá uns ultimate Dá uns tiros ali O Dexai Ele tenta dar um engage Chega a acertar ali o ultimate Dele no xia E no lang x Mas não consegue Não consegue muito dano ainda E o Dexai Mesmo já tendo usado Seu ultimate Ele começa Olha só o W dele Tanto de dano Que ele causou O Q dele Na hora que ele cura Ele consegue causar Muito dano também E aí o puff E o Ning Chegando ali Conseguem fazer a limpeza Total Para garantir o barão Logo em seguida Com esse barão aí Então A IG Vai tomar as rédeas Do jogo Vai pegar também A alma do dragão De fogo Vai ficar com o jogo De boa Para eles poderem Levar isso daí Para um quarto jogo Beleza E bora então Para a quarta partida Detalhe que a IG Fechou esse jogo Aos 31 minutos Tendo aí já A alma do dragão E também o dragão ancião Mas eles conseguiram Então finalizar Numa team fight Que foi bem tranquila Só o puff Morrendo mesmo E o jogo Que o Dexai Foi o MVP da partida Isso que foi o mais legal Da gente ver Porém pessoal Teve um cara Que ele não fez Um jogo 2 tão bom E que ele também Não fez um jogo 3 tão bom E esse é um cara Que geralmente Ele é o cara Que faz Que nunca faz Um jogo ruim Na Invictus Gaming Que foi o Rookie O Rookie não conseguiu aparecer Eu até citei Na live Que eu achava Cara o Rookie Parece que ele está cansado mesmo Você via na câmera dele Lembrando que eles jogaram Uma MD5 No dia anterior Gente Uma MD5 é muito Cansativa mesmo Os caras jogaram 5 jogos Uma MD5 no sábado E estavam jogando isso daí Obviamente Méritos Da LGD De ter se classificado melhor E ter oportunidade De jogar assim Contra um adversário Que jogou 5 jogos No dia anterior Mas assim O Rookie realmente Não fez uma apresentação Tão boa no jogo 2 E no jogo 3 E também O Rookie não fez Um jogo 4 muito bom Nesse jogo 4 A LGD mandou bem No draft Trazendo esse Kassadin Kassadin é um pick Bom contra Zoe Enquanto isso A IG trouxe um Jarvan Contra Z Contra Kassadin Não sabemos muito O motivo desse Jarvan Quem sabe um dia A gente descobre Mas não faz muito sentido Tem outros picks ali Que se encaixariam melhor Para o Ning Né pessoal Mas assim Mesmo assim A IG até consegue Um early game legal Eles vão conseguindo Ele editar algumas coisas Do early game O grande problema é Cara o Pino Estava controlando Esses dragões A IG estava buscando Um snowball de gold Eles estavam até conseguindo Esse snowball de gold Ficando ali 1, 2k Às vezes 3k na frente Assim Mas esse snowball de gold Não estava sendo Tão grande E eles estavam Perdendo os dragões Estavam perdendo Um objetivo importante A partir do momento Que o Kassadin Foi para a side lane O Kassadin começa A pegar mais experiência E mais experiência A situação se complica Bastante E isso piora Com a IG Não conseguindo Lutar nessas fights Dos dragões Na luta do terreno O terceiro drake Tudo azeda Para eles O Kassadin consegue Kills Eles acabam perdendo O terceiro dragão Essa luta rolou Já por volta dos 20 A alma Do dragão do oceano Ia nascer A alma não A possibilidade de alma Perdão O soul point Ia nascer muito cedo Ia ser com 25 Quase 25 minutos de jogo E aí A IG Fica com o jogo Já não tem como Eles ganharem mais A gente vai ter Essa fight Onde o rookie É pego Olha só Com 24 e 50 Ali Cara O rookie Flecha Reto Ultimate Do Orne Eles poderiam Tentar ganhar Essa fight Mas o mid lane Acabou morrendo De cara O rookie Realmente não fez Um bom jogo E assim pessoal A IG Se despede Desse ano Competitivo Esse time não joga Mais o mundial De League of Legends E a LGD Tá classificada Pro mundial Só pra gente finalizar Até o que eu queria falar É que eu Entrei nesse hype Da IG Foi muito divertido Com todo mundo Da minha live Foi uma parada Bem legal mesmo A gente brincando E tudo mais Falando do Ning De ele ter pintado o cabelo E começado a jogar bem Teve várias piadinhas Teve muita coisa Engraçada Eu me diverti bastante Com a galera que assistiu E eu realmente fiquei até triste Que a gente não vai ter esse time Mas ao mesmo tempo Eu fico muito feliz também Da LGD Conseguir representar A China no mundial O Pinot Eu acompanhei todos os jogos Dele nesse ano Acompanhei todos os jogos Da LPL E o Pinot Realmente fez um ano incrível Foi um dos melhores Junglers da LPL E se tem um cara Que merece estar no mundial É o Pinot Ele merece demais mesmo Jogou muito O Xie também fez ótimos jogos Então esse time da LGD É um time que me surpreendeu Bastante Jogou muito bem Essa Jogou muito bem Nesse split E vai estar representando a China Inclusive pode ser um dos adversários Da equipe brasileira Será que a gente vai ver Algum time brasileiro Enfrentando o Pinot O que você acha Será que a gente aguenta É isso aí pessoal Se o vídeo vai ficar por aqui Deixe seu like O link da minha live Vai estar aqui na descrição Para você me seguir também E poder me acompanhar lá Beleza Um grande abraço Valeu e falou O que você acha 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 que